Olha aí Brasil, esse novo brinquedinho, a Saputi. A Saputi é uma égua registrada no Mangalaga Machador, com 8 anos de idade. Observe a beleza expressiva que tem essa égua. Uma égua forte, bonita, grossa, muito boa de macho picada. Uma verdadeira égua de patrão para quem adora fazer suas velhinhas mas cabaldadas. E também ser uma bela matriz e produzir belos cavalos de patrão. Essa não é diferente não, viu? Ela é estranha, ela é uma verdadeira nave espacial. É show papai, diferente não, estranha.